Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês aqui este apartamento localizado em Canuas, na Avenida Inconfidência. Então temos aqui a sala, você pode ver um imóvel bem iluminado, bem ventilado. Vou mostrar em outro ângulo aqui. Ali é a porta de acesso. Temos aqui a cozinha, toda ela azulejada, a cozinha é área de serviço. Olha aí. Mostrar aqui o banheiro. Aí com armário, com box de acrílico, chuveiro elétrico. São três dormitórios. Então aqui a gente tem o primeiro dormitório. Olha aí, com ventilador de teto. Segundo dormitório. Olha só. Excelente iluminação. E aqui o terceiro dormitório então. Olha aí que bacana. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. E venha você também fazer parte do quinto andar. E aí E aí